CAPÍTULO IV DAS ELEIÇÕES Artigo 24. Os Conselhos Regionais de Medicina serão instalados nas capitais de todos os estados e territórios, bem como no Distrito Federal, onde terão sede, e serão constituídos por A Línea a. 5 membros, quando a região possuir até 50, 50, médicos inscritos. A Línea b. 10, 10, até 150, 150, inscrições. A Línea c. 15, 15, até 300, 300, e finalmente. A Línea d. 21, 21, membros, quando houver mais de 300. § 1º Haverá para cada Conselho Regional tantos suplentes, de nacionalidade brasileira, quantos os membros efetivos que o compõem, como para o Conselho Federal, e que deverão ser eleitos na mesma ocasião dos efetivos, em cédula distinta, cabendo-lhes entrar em exercício em caso de impedimento de qualquer Conselheiro, por mais de 30 dias ou em caso de vaga, para concluírem o mandato em curso. § 2º Independentemente do disposto no § 1º, os Conselheiros suplentes eleitos poderão ser designados para o exercício de atividades necessárias ao funcionamento do Conselho Regional de Medicina respectivo. Art. 25. O dia e a hora das eleições dos membros dos Conselhos Regionais serão fixados pelo Conselho Federal de Medicina, cabendo aos primeiros promover aqueles pleitos, que deverão processar-se por Assembleia dos Médicos inscritos na região, mediante escrutínio secreto, entre 60, 60, e 30, 30, dias antes do término dos mandatos e procedidos de ampla divulgação por editais nos diários oficiais do Estado, dos territórios ou do Distrito Federal e em jornal de grande circulação na região. Art. 26. Haverá registro das chapas dos candidatos, devendo ser entregues os respectivos pedidos na Secretaria de cada Conselho Regional com uma antecedência de, pelo menos, 10, 10, dias da data da eleição, e subscritos, no mínimo, por tantos médicos inscritos, quantos sejam numericamente os membros componentes desse mesmo Conselho Regional. § 1º. O número de candidatos de cada chapa eleitoral será aquele indicado pelo art. 24 deste Regulamento – 1, de conformidade com o disposto no art. 13 da Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957. § 2º. Nenhum candidato poderá figurar em mais de uma chapa. § 3º. Nenhum signatário da chapa eleitoral poderá ser nela incluído. Art. 27. O voto será pessoal e obrigatório em todas as eleições, salvo doença ou ausência comprovada do votante da região, devidamente justificadas. § 1º. Votarão somente os médicos inscritos na jurisdição de cada Conselho Regional e quando provarem quitação de suas anuidades. § 2º. Os médicos eventualmente ausentes da sede das eleições enviarão seus votos em sobrecarta dupla, opaca, fechada e remetida, sob registro pelo Correio, juntamente com o ofício ao Presidente do Conselho Regional e com firma reconhecida. § 3º. As cédulas recebidas com as formalidades do parágrafo anterior serão computadas até o momento de encerrar-se a votação, sendo aberta a sobrecarta maior pelo Presidente do Conselho Regional, que, sem violar o segredo do voto, depositará a sobrecarta menor numa urna especial. § 4º. Nas eleições, os votos serão recebidos durante, pelo menos, seis. 6. Horas contínuas, podendo, a critério do Conselho Regional e caso haja mais de 200, 200, votantes determinarem se locais diversos na cidade sede para recebimentos de votos, quando então, deverão permanecer em cada local de votação 2, 2, diretores ou médicos inscritos designados pelo Presidente do Conselho. Artigo 28. Para os fins de eleição a Assembleia Geral funcionará de conformidade, com o Artigo 25 da Lei nº 3.268, de 39-957. Artigo 29. As eleições para os Conselhos Regionais serão feitas sem discriminação de cargos, que serão providos na sua primeira sessão ordinária de conformidade com os respectivos regimentos internos. Artigo 30. As normas do processo eleitoral relativo aos Conselhos Regionais constarão de instruções baixadas pelo Conselho Federal, de conformidade com o Artigo 5º letra G e Artigo 23 da Lei nº 3.268, de 39-57. Artigo 31. Por falta injustificada a eleição incorrerá o médico faltoso na multa de 200 cruzeiros, CR$ 200,00, cobrada na reincidência. Artigo 23 da Lei nº 3. Schmidt Artigo 24 da Lei nº 3.2. Artigo 23 da Lei nº 3.32 Obrigado.